Fala pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula no curso aqui de JSP, onde nessa videoaula vamos dar sequência e vamos estar começando a elaborar o cadastro de estados. Então na aula passada a gente simplesmente, vou até executar aqui, criou as telas, ou melhor, nem as telas, criamos os links para as telas e agora, a partir de agora, a gente vai começar a dar vida para essas telas. Ou seja, vamos programar cada parte dessa tela, desses cadastros, na verdade, como fizemos lá na programação Java desktop. Então aqui é só aguardar, ele está estartando o nosso servidor, que é o Glassfish, demora um pouquinho, assim que estartado, essa aplicação acaba entrando no ar. Então ele dá algumas advertências aqui, mas corre tudo bem. Certo? Processo de banco de dados e Java ROM pronto, foi construído com sucesso, vai abrir o nosso sistema. Então aqui, pessoal, nessa primeira tela, a intenção, mais para frente, é fazer uma tela de acesso, uma propaganda, algo assim, se tratando de um sistema comercial, que poderia ficar rotacionando, na verdade, uma página inicial, umas propagandas, promoções e assim por diante deste comércio. E em algum dado momento, em algum lugar dessa tela, uma tela para acesso de sistema, ou um botão, algo nesse sentido. Como aqui no nosso caso ainda não vamos trabalhar essa parte de layout, sim toda a parte antes, toda a parte funcional do sistema, que é, na verdade, o foco desse curso, então vamos direto para a tela de login. Aqui na tela de login, vou fazer o meu login. Uma vez logado no sistema, ele vai me direcionar para a página de cadastros, que aqui no caso é uma página de cadastro bem simples, tá? Onde eu tenho todos os cadastros como eu fiz, né? Criei as páginas na aula anterior, tá? Agora a gente vai começar a modelar essas páginas, para que, de fato, elas se tornem um cadastro mesmo, uma interface para cadastro, alteração e exclusão, no caso aqui de estados nessa aula. Então a gente vai começar a fazer os campos do cadastro de estados, tá? E depois de cadastrar o estado, a gente vai ter ainda opções para excluir e alterar esse estado. Então aqui no cadastro de estados, mais para frente, a gente vai transformar essa página aqui, ó, em menus e submenus. Então cada link desse vai ser um menu, e cada menu desse vai possuir um submenu, onde a gente vai poder criar, por exemplo, cadastrar um estado, alterar um estado, ou excluir um estado já cadastrado. Mas na aula de hoje vamos fazer a inserção de um estado aqui no banco. Então, nessa tela aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho nela, tá? Voltando aqui no NetBeans, então, deixa eu achar aqui, vou fechar um pouco dessas páginas que está aberta, para não atrapalhar a gente a estar trabalhando, né? E aqui a gente vai trabalhar, na verdade, com esse cara aqui, cadastro de... Aqui, fecha ele, cadastro de estado, tá aqui. Então vamos lá, vou fechar até essa página de joguinho, página principal, tá aqui, foi lá o link, e aqui agora o meu cadastro de estados. Então aqui no body dele eu vou usar essa mesma cor que a gente usou para essa tela aqui, porém a gente criou ela na interface, no caso, foi feita pelo CSS. Vou estar criando aqui um CSS geral para todas as páginas que a gente for estar utilizando. Então aqui, na verdade, eu vou vir aqui, vou clicar com o botão direito, em páginas web, nova, folha de estilo em cascata, Então eu vou colocar assim, em layout geral, certo? Então aqui esse layout geral. Ok, vou estar finalizando aqui. Uma vez finalizado, deixa eu apagar esses scripts que ele traz, a gente já pode vincular essa página aqui de layout geral neste formulário. De que forma? Eu vou copiar e colar para a gente adiantar através desse link aqui, né? Então esse link aqui, ele cria um link para a página de estados, na verdade, para a página de CSS, na verdade, e esse CSS, ele fica numa página à parte. Também é possível utilizar esse CSS dentro do próprio HTML. Em alguns momentos, mais para frente no curso, a gente vai estar utilizando. Porém, o mais organizado é utilizar numa folha à parte. Também é o mais usual, tá? Então aqui, ao invés de página principal .css, eu vou ter o layout, se eu der contra o espaço, ele vai autocompletar, .css. Bom, aqui nesse momento, eu atualizei, eu estou aqui na página de estados, se eu vir aqui e atualizar, não vai acontecer nada. Então vamos começar a programar aqui o meu layout. De que forma, então, vai ser programado esse layout? Vamos programar primeiro o body. Então, body, abre e fecha parênteses, vou colocar o background color. A cor que eu vou usar, eu vou usar aqui o ctrl espaço, eu vou selecionar uma, vai ser a própria cor chamada background. Vou salvar, vou vir aqui e vamos atualizar para ver. Opa! Então aqui está a nossa cor, nossa tela de fundo, né? O nosso fundinho, a nossa cor de fundo para a tela de cadastro de estados, feita através do menu do css. Eu achei essa cor aqui um pouco forte, tá? Então vou estar alterando ela aqui novamente, para a cor mais clara um pouco. Vamos ver aqui as opções que temos. CaptionTest, vamos verificar essa cor aqui, como é que fica. Vou salvar novamente. E aqui, vou atualizar. Nossa! Assim, ele pega a cor do texto, então ficou preto. Não, não é o que eu quero. Eu quero uma cor bem suave. Para estar utilizando. Sempre procurem usar cores suaves. Eu vou pegar esse light green aqui. Ah, e vou salvar para a gente ver como é que fica. Essa daqui ficou legal. Então eu vou estar utilizando aqui, né? O meu cadastro de estados. Eu posso estar centralizando esse texto aqui também no css. Então, com aqui, eu vou vir aqui na minha página, na verdade, de estados, e vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar criando aqui uma div. Lembra que eu já expliquei que a div é um divisor de páginas usado para auxiliar na formatação. A minha div vai ter o seguinte id. Id título. Beleza. E aqui eu vou fechar a div. Vou dar um ctrl shift F para estar aí dentro do código. E aqui no meu css, quando eu crio um elemento div, então eu sempre tenho que usar o asterisco. Então a div título. A div título, ela vai ser o quê? Vai ter o meu texto centralizado. Então, eu vou estar colocando assim, é alinhamento, é center, deixa eu lembrar como é que faz para alinhar. Alinhamento. Não, aqui vai ter... Eu vou ter que posicionar, na verdade, não é por alinhamento. Eu vou ter que posicionar pelas posições. Direita, esquerda, superior e inferior. Então eu vou falar assim, é o meu writing. Então, para a minha direita. E eu vou trabalhar com porcentagem, tá? Por que de trabalhar com porcentagem? Eu vou trabalhar com 40% aqui no caso. Porque ele vai pegar aqui a minha tela, pessoal. Essa tela aqui. E vai dividir ela um 100% a ela. Então, trabalhando com 40%, vai dar mais ou menos aqui esse alinhamento. Deixa eu atualizar. Não aconteceu nada. Preciso ainda de mais algumas coisas aqui, né? Eu tenho que colocar um componente que eu até esqueci de colocar, que é para deixar esse layout absoluto. Que é aqui, ó. Position absolute. Então, não pode esquecer, senão não vai funcionar. Tá? Então, ó. Position absolute. Ponto e vírgula. Então, sempre que eu quiser posicionar algo na tela, eu vou ter que usar o position absolute agora. Pronto, ele posiciona. 40% foi muito. Vejam que ficou muito aqui para frente. Então, aqui a gente vai agora testando, né? 30%. Então, um pouquinho de paciência. Atualiza. Foi muito ainda, right? Aliás, aqui então, talvez aqui seja o caso de usar no non-life, my left, né? Direito e esquerdo. Então, aqui vou salvar novamente. Vamos vir aqui, vamos atualizar. Isso, é isso mesmo. Então, aqui provavelmente 40% ele vai ficar legal. Não, 50%. Vamos pôr 45%. Salvou, atualizou, 45%. Ficou mais ou menos centralizado, certo? Bom, aqui agora, o que eu preciso de fazer? Eu vou criar meus campos, né? Os campos para o cadastro de estado. Que, na verdade, aqui no banco de dados, eles são... Meus campos de cadastro de estados, eles são nome e sigla. Então, aqui, agora, vou vir aqui no meu cadastro de estado. Eu vou estar adicionando aqui, abaixo do título, outra div. Div. Que eu vou chamar, vou dar o id para ela igual a campus. Então, os campos dessa minha div, eles vão ser declarados dentro dessa div. Tá? E eu vou já fechar ela aqui. Bom, agora aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar arrastando dois campos. Então, aqui primeiro, eu vou estar colocando um nome, né? Eu vou usar a ponte um pouco menor. H3. H3. Nome. Do estado. Certo? E aqui, ainda, no outro H3, é sigla do estado. Certo? Eu vou fechar aqui também o H3. Eu fecho aqui também o H3. Aqui eu vou colocar dois pontos. Dois pontos, um espaço e um espaço. Dessa forma aqui, então, eu vou ter um indicativo do que vai ir nos meus campos de texto. E aqui eu vou arrastar uma entrada de texto. Que vai se chamar TXT Estado. Poderia ser TXT Nome Estado. Eu vou dar aqui o OK. E aqui também eu vou vir aqui e vou copiar. Esse input aqui vai se chamar TXT Sigla. Sigla Estado. Ótimo. Feito isso daqui, então, se eu vim aqui no meu estado agora aqui, eu posso salvar lá e atualizar. Olha só o que eu tenho. Eu tenho nome e sigla de estado. Porém, como eu não formatei nada nele, eu preciso de estar alinhando ele assim como eu fiz com o nome do estado. Então, como eu vou fazer aqui? Eu vou, na verdade, aqui no meu CSS. Vou vir aqui, layout geral. Eu vou pegar a nova div que eu criei. Que vai se chamar Campus. E vou colocar novamente posição absolute. Certo? E a partir daqui eu vou começar a trabalhar com esses campos. Então, o left. O meu left, nesse caso, só pondo absolute. Deixa eu mostrar aqui para vocês antes de trabalhar com posicionamento. Só de pôr absolute. O meu estado volta para o estado inicial. E isso daqui mexe. Bom, agora, quer dizer, o absolute não interfere nos outros elementos dentro da página. Então, quando eu coloco positive ou absolute, o alinhamento dela não interfere nos outros elementos da página. Eu vou usar aqui, ó. Aqui dentro ainda. O left. 40%. Certo? Onde? Vamos ver como isso daqui vai ficar. Ficou em cima do estado. Beleza. Tá certo? Agora aqui, para descer, eu vou usar ainda o top. Vou usar 10%. Vamos ver como é que vai ficar 10% da tela para descer. Então, o top, ele vai alinhar daqui para baixo. Opa! Parece que ficou legal. Só vou tirar aqui mais um pouquinho. Vou colocar 37% para a gente ver como é que vai ficar aqui. Agora ficou interessante. Então, aqui temos nome e sigla de estado. Aqui ainda eu vou colocar mais um botão nesse cadastro de estado. Aqui dentro do campus, eu vou fazer uma div chamada também botões. Então, div cujo id vai se chamar botões. Ótimo. E essa div aqui, ele está inserindo aqui dentro os botões do meu layout. Então, eu vou arrastar aqui um componente button, que ele vai ter a label, então, gravar. E o nome dele vai ser btn-gravar. Certo? O nome para qual eu vou me referir. Ele vai ser do tipo que vai submeter dados. Vou mudar aqui ok. Vou salvar. E vamos voltar aqui para a gente ver. Olha lá onde ficou o nosso botão. Então, novamente, eu vou ter que posicioná-lo aqui. Então, aqui, da mesma forma, eu vou voltar aqui no meu layout geral. Vou vir aqui nos botões. Certo? E aqui nos botões eu vou ter um top. Eu vou pôr de... Se foi 10%, e eu tenho que levar em consideração ainda os campos que estão aqui, eu vou pôr um top de 40%. Certo? E aqui um left de mais 40%. Vamos ir testando para ver como é que vai ficar o nosso layout. Não esquecendo de usar o position absolute. Certo? Então, está aqui. Legal. Muito interessante. Vamos agora aqui atualizar. Opa, ficou muito para baixo. Aqui, então, o left eu posso pôr 47%. E meu top aqui eu vou pôr 30%. Salvar. Vamos ver. Opa, ficou mais legal. Ainda eu posso pôr aqui uns 25%, eu acredito. E meu left aqui, deixa eu ver como é que ficou. Ainda ficou muito, não está muito legal. Eu vou pôr aqui uns... 44%, vou salvar e vou atualizar. Agora ficou legal. Então, tem aqui o botão de gravar, botão de editar e de excluir. Que eu já vou já estar inserindo nessa aplicação. Então, aqui nos botões, eu ainda vou puxar mais um botão. Então, está aqui, mais outro botão. Esse botão vai chamar editar. E ele vai ser do tipo sobre... E vai ser o btn editar. Ok. Ótimo. Da mesma forma aqui, o botão... Vou ter que estar inserindo um botão, 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 cadê o botão? Um botão, um input de... De um botão chamado excluir. Vai chamar btn excluir. Vai ser... Ok. Como está atualizando, vou vir aqui e vou... Agora colocar os campos. Legal. Ficou um em volta do outro. Ficou muito bom. Porém, aqui eu ainda no meu... Layout geral, aqui eu vou estar mexendo nesse left aqui de novo. E vou colocar um 40. Vamos ver como é que vai ficar isso daqui. Então, 40 ficou muito. 43. Vou salvar. Vou botar aqui. Ficou legal. Então, cada um desses botões aqui, ele vai despachar para uma página. Então, eu vou estar verificando isso daí, tá? Mais para frente. Então, eu vou gravar, editar e excluir. Certo? Bom. Ainda para finalizar aqui essa parte aqui do layout, para não ficar uma videoaula muito longa, vamos colocar esses campos aqui. Onde está esses campos aqui? Num fundo branco. Vamos ver aqui no nosso... É... No nosso... Index. Olha só o que foi feito aqui. Positive, absolute, top, left. Então, são os campos. Background, color, ghost to right. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou copiar, na verdade, daqui, o que já foi feito, até as bordas, tudo certinho. Vou estar copiando e vou, na verdade, vir aqui no layout geral, aqui nos campos e vou estar colando ele. Então, esse position aqui, absolute, top, left, não é necessário. Só aqui. E vamos ver como esse daqui vai ficar. Então, eu estou colando aquela formatação aqui do meu login, tá? Então, vamos lá. Vou mudar aqui um... Opa! Ficou mais legal, né? Deu uma outra cara, então, para o sistema. Agora, a gente sobe um pouquinho esses botões. Só um pouquinho esses botões. Então, aqui, botões, eu vou subir mais 2%. Para eles ficarem bem centralizados. Opa! Ficou muito. Então, aqui, 4. Vou salvar. Aí, ficou interessante agora. Então, aqui, eu vou poder gravar, vou poder editar e excluir um elemento, certo? Então, aqui, na minha tela de gravar, eu vou, na verdade, estar direcionando para um servlet que vai fazer a gravação. Editar e excluir também. Bom, pessoal, nessa videoaula fica só o desenvolvimento do layout aqui, o formulário de cadastro de estado. E na próxima videoaula, a gente vai estar criando aqui os eventos do botão gravar, tá? Então, tudo mais. Muito obrigado a todos. Até a próxima videoaula. Quem gostou, dá seu joinha aí para ajudar a divulgar o canal. Fiquem na guarda aí que logo, logo o curso de integração com a impressora, de impressão de cupom fiscal com a impressora em cursos de avas vai estar saindo, tá? Logo, logo. Então, fiquem atentos no canal e na nossa página no Facebook para maiores informações. Não deixe de dar uma conferida também no canal da minha namorada, cozinhada, minha noiva, né? Na verdade. Que está bem legal com as receitas bem interessantes lá. Ainda mais é só. Até a próxima videoaula. E tchau.